Transborda em toda a terra a vossa graça. Transborda em toda a terra a vossa graça, em todo lugar a vossa graça. Há várias fontes da vossa graça. A vossa graça está em todo lugar. Ao contrário do que dizem, eu creio, Senhor. Não há limitações para a vossa graça, restrições para a vossa graça, impedimentos para a vossa graça. A vossa graça está em toda a terra, a vossa graça está em tudo, em todo lugar, em toda direção, em todas as possibilidades. Há a vossa graça e não apenas uma gracinha, e não apenas uma porçãozinha, e não apenas uma possibilidadezinha. Mas a vossa graça está em todo lugar, e em todo lugar ela é transbordante, ela é volumosa, ela é grandiosa. A vossa graça está em todo lugar, e não apenas uma porçãozinha. A vossa graça está em todo lugar, e não apenas uma porçãozinha. Que não seja assim comigo. Eu suplico no nome de Jesus que o teu Espírito Santo vinde, e me converta, e me abra, e me dê a graça de beber, de ser receptivo, Espírito Santo. Senhor, não quero perder a graça, não quero viver na ausência da graça, não quero viver na desgraça. Transborda em toda a terra, em todo lugar, de todas as formas, é transportante a vossa graça. Quem como tu, Senhor? Eu preciso abrir-me mais. Muito obrigado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.